Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos ver sobre notas musicais, semitom e sustenido. Existem 12 notas musicais e vamos ver agora, tá? Na notação musical que a gente viu, só relembrando, o Dó é representado pela letra C, o Ré pela letra D, o Mi pela letra E, o Fá pela letra F, o Sol pela letra G e o Lá pela letra A e o Si pela letra B. Então, vamos agora seguir com a representação delas, com as letras, tá? Ó, nós temos aqui 7 notas. Se eu falei que tinha 12, então falta mais 5, tá? Tá faltando mais 5 notas que a gente ainda não sabe quais são. Vamos lá ver. Dessas 5 notas, elas vão ser dispostas assim, dessa maneira, tá? E vamos ver cada uma. Depois do Dó, vem uma nota que se chama Dó, com essa simbologia, tá? Que é o sustenido, tá? O símbolo de sustenido é esse joguinho da velha. E na música, o sustenido é um sinal de alteração que eleva a nota original em um semitom. Aqui, ó, a gente tá vendo o Dó e depois o Dó sustenido. É assim que se fala, tá? Ele tá elevando a nota em um semitom. Então, o que que é o semitom? Semitom, ou meio tom, pode ser chamado de meio tom, é a menor distância entre duas notas musicais do nosso sistema musical. Nós temos um sistema musical e a menor distância entre duas notas musicais é chamado de meio tom. Então, entre o Dó e o Dó sustenido tem a distância de um semitom, ok? Ó, entre o Dó, agora vamos continuar, né? Agora estamos no Dó sustenido. Entre o Dó sustenido e o Ré, que é a próxima nota, tem a distância de um semitom. Então, as notas vão seguindo assim, ó, Dó, Dó sustenido, Ré e depois vai vir o Ré sustenido. O sustenido aí no Ré tá elevando o Ré a meio tom acima. Entre o Ré e o Ré sustenido tem a distância de um semitom. Depois vem entre o Ré sustenido e o Mi, um semitom. E depois vem entre o Mi e o Fá, não tem nenhuma nota. Depois do Mi, já vem o Fá. Uma observação. Você fala, e o Mi sustenido? O Mi sustenido, tá? O Mi sustenido seria já o Fá. Tá bom? Se em algum momento alguém falar Mi sustenido, já seria a nota Fá. Tá bom? Mas, no nosso sistema musical, pode acontecer de você achar o Mi sustenido. E existem algumas regras para isso que a gente vai ver mais pra frente. Depois do Fá mais um semitom, vem o Fá sustenido. Depois do Fá sustenido, vem o Sol. Depois do Sol, vem o Sol sustenido. Depois do Sol sustenido, vem o Lá. Depois do Lá, vem o Lá sustenido. Depois do Lá sustenido, vem o Si. E depois do Si? Depois do Si, vem o Dó, que é a mesma coisa entre o Mi e o Fá, tá? Não existe nenhuma nota entre o Si e o Dó. Depois do Si, já vem o Dó, tá? Aqui, um Si sustenido seria equivalente ao Dó. O importante aqui seria o seguinte. Depois do Si, vem o Dó. E começa tudo de novo. Vai começar Dó, Dó sustenido, Ré. As notas musicais, elas vão se repetir. Então, as doze notas musicais seriam essas daqui. Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido e Si. Mais pra frente, a gente vai ver algumas outras nomenclaturas. Mas por hoje, seria essa informação que eu queria passar pra vocês. Tá bom? Até mais!